Você foi mais que um simples romance Uma louca paixão Que passou como um vento Causando tormento no meu coração Foi uma folha louca Temporal de desejo Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece, o meu corpo incendeia Chego até ouvir sua voz Sussurrar Me pedindo amor Diz pra mim que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz Te deixou feliz como eu Diz pra mim que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Diz pra mim que o meu amor te satisfaz E eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Como eu Como eu Lembra o que aconteceu O que aconteceu que te deixou Sem mais nem menos Sem mais nem menos decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo pergunta por mim Não fique assim Não fique assim não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora Mais um pouquinho eu vou pirar Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai, que saudade daquela Ai, que saudade daquela Ai, que saudade daquela Que eu amo Vem que eu notei você Meio estranho Tão cabisbaixo Sozinho Num canto Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai, que saudade daquela Que eu amo Vem que eu notei você Meio estranho Tão cabisbaixo Sozinho Num canto